Os caras não sabem porque que a gente é banido do jogo, aí eles dizem Ah, eu sou hack aqui, foda-se Ai, caralho Pô, e agora? Agora sobrou o Kaid Open, eu não quero jogar com essa bosta Ué, você não era main Kaid? Não, main Kaid não, calma aí Ah, porra, show o saco quando a gente banir o Kaid Nem eu sou Valk Mas eu deixo você jogar com ela O Driss, por que ele vai aclamar agora que a gente banir o Blackbird dele, porra? É, o Driss pode mesmo, senão alguém pode reclamar o Driss Ah, eu não gosto de vocês, mano, vou até de cast Fecha as portas, pede a gente no Bomber Eu vou, prenda todos os homens na coa do Bomber O meu Blackbird, mano Ah, esse maluco veio de nós, Antônio Os caras nunca descem ao sapão, né, mano? Eu vou fechar o sapão, ó Caraca, o drone teleportou, cara Nova gravação ativada Os inimigos localizaram uma bomba planejada e pesquisa de acordo Reforçem a parede Ah, fecharam o sapão já, porra Tem drone aqui dentro Levei três drone, rapaziada, três drone, três drone Já apontou a kill, falei Ai, como eu sou burro, eu tô pensando que eu tô de Aruni, velho Hum Já, já deu Já falando Ah, eu acho que eu quebrei, mano É assim mesmo Beleza Ah, tá Já tem azul lá, mano Tem câmera no azul, ó Mas é mais que eu pergunto que eu quero avançar Só Já usou o choque, Batif Coloca aqui, ó Ah, mano, aí já tava lá dentro, mano Puxadaça Nossa, na sua sorte, mano No frigorífico lá Freezer Essa tá freezer Nossa, muito caminhada Nossa, nem ligação tá aberta, mano Fudeu tudo Ai, tu vira as porra, mano Obrigado, dele Montag na sua direita, na sua direita Eu ouvi Ah, no buraquinho Caralho, foi muito bom Vai, vamos jogar sério A gente me fudeu, mano Eu não finalizei, daitei o slide e eu não peguei a kill, mano Ó, tivesse reforçado essa porra aí Eu vou de irony nessa aí, não vou de choque não Eu vou de mute Caralho, na verdade, ele estava de castle, mano Que filha da puta, né Não picou nada, né, velho Tem recruta ainda, não, né Tem Tem, mas você tem que selecionar Ah, nossa, mas não, tiraram, porque cadê o recruta? É, tiraram mesmo Tiraram o recruta Tiraram, tiraram Caralho, velho Caralho, os caras tiraram o recruta, mano Meu Deus Pior que ele ia tentear no Fast Ten Vocês estão jogando dentro do Fast Ten Não, pior que a gente jogou com os caras de recruta Eu tô lembrando Acho que só na casual tem Ah, é, casual da terceira Porra Os inimigos localizaram uma bomba, proteja O drone entrou O drone entrou Mano, a Ashe provavelmente vai ruxar a Freezer de novo, hein Ah, se ela vier agora, ela vai tomar Ah, bate o flip Fecharam o seu sapão? Não fecharam o sapão, velho Aí fodeu, né Não, mas esse sapão aí é bunda, mano Eles explodem fácil e marcam de lá de cima Ninguém pula, não Esse sapão você não precisa ficar aí, não Agora não, não Você pode marcar daqui, olha esse lugar aí Aí só tem uma porta pra passar Os caras tão dando a vida Não tão repetindo nem, nem tão repetindo Ó, azul, azul, avançando Tô ouvindo o cara aqui no azul Boa Legend pegou um Montar a grinde de novo no azul Tem em cima, Nono Quer dizer, Patif, tem com você Tá onde? Tô ouvindo em cima de mim Em cima de mim, não sei Talvez seja do teatro aí, da escolinha Para de estourar a câmera aqui Tô eu e o Legend cruzando, mano Ah, a gente tem aqui, mano Gamer ativado Pegar na minha direita Você olha o corredor aí, Nono Olha esse corredor aí, então Tem um Sledge aqui Pisou em espinho, hein, mano Pisou em espinho do Denizink aí Vai ficar bastante Mano, o Legend antes desabilitava o Montagne, né Agora não desabilita mais não Não, só dá dano, só Volta quem tá vindo Deixa ele passar pra você Eu pego de costas Passou Olha, ele virou pra gente Dá pra você pegar agora Ah, não dá Virou aqui Trouxa Ai, na escada da torre Escada da torre Mano, caralho, velho Acabou o jogo Três, 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 três Três, três, três Três, três, três Três, 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 três Três, 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 três Desceu, 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 desceu. O Montagrin grudou no canto e eu julguei a secota cabia por cima dele. É, mandou bem, mandou bem. Me dá uma puta. O boneco chato desse Montagrin, né, velho? É que ele não faz nada, né? Ele só tipo desconcentra mesmo. Só atrapalha. Não, mas ele empurra, cara. Ele empurra, gente, no... Porque o tempo dele desarmar pra puxar pistola, filho, você come três geração dele. O foda é só tipo quando vem os caras seguindo ele, tá ligado? Chato, nossa. Mano, o boneco mais chato de jogar é a Clash. Nossa, Clash eu odeio muito, mano. Nossa, Clash chato, velho. É, Clash não deixa chegar perto dela, você vagabunda, né, mano? Nossa, que ótimo. O boneco desgraçado, velho. Aqui, ó. A guarda de farmácia foi preparada. A guarda de recortar! Passa um drone nas minhas costas. Os amigos acharam uma bomba. Preparar pro ataque. Área da bomba. Lanejar de acordo. Dez segundos. Quero que eu abro aí? Não, já abro, já abro. Caralho, que porra do soco é esse? É pouco, caralho. É mesmo teu soco bufado? Uhum. É, ó, dele tem. Caralho. Soca eu. Me soca. Não, você estragou meu pinto, velho. Ah, foi mal no vídeo, era o pinto. Não, não. Duas horas ainda não pinto. Desistiu do meu pinto. Mas eu não coloquei nem meus choques. É burro, né? Burro. Meus lasers. Dá cobre aí deles pra eu colocar o laser. Meus quatro torres. Nossa, os quatro caras na torre. É, delícia. Tem um contato visual com o alvo no primeiro andar. A gente pegou um e saiu correndo, foda-se. Estou vendo o inimigo. Nossa, que procura da câmera. Preparando explosivos C4. Rebundo. Rebundo carregadores. Como é? Desistiram, mano. Esse é uma torre ainda. Então eu saí de lá. Nossa, velho. Olha o check check. Esse jogo já tava no cover, né? Caralho, é muito tosco. Onde ele tava, Potifin? Ele pegou o lado de rapel na torre, mano. Eu tava no quarto das crianças ali. Tem uma marcação da janela. Eu nem sabia desse pixel, mano. Caralho. Bonito. É, eu saí de lá pra onde disse, velho? Nunca tinha visto esse pixel, mano. Tá indo, não. Cuidado. Não sei não. Não sei não. Certa um agente inimigo. Certa um agente inimigo. É, o outro ali. Curar, curar daí, ô, Dries. Inimigos eliminados. São a guiada bem sucedida. Não é de Kali, Pazfim? Precisa de Kali, eu vou... Ah, não, tem esse, tem esse. Tem esse não, tem em Teth. Ah, tem em Teth, então. Não vou lá. Quero fazer um rushzinho de Zofia. Vamos ver se consigo. Osami Inverno Sombrio. Caralho. Caralho, eu não vou lá. Foda, foda, foda. Nossa, ele não colocou Inverno Sombrio, velho. Coloquei, na pistola. Ah, é na pistola. O meme é completo, filho. É o pacote que os caras falaram tirar Inverno Sombrio pra pistola, é que nem o Patife, que tirou o Charizard de 30 contas. Você fica todo feliz que é uma Inverno Sombrio. Cara, ele comemorou muito, velho. Eu nem sabia. Não sei o que eu falo pra caralho. Não é louco, eu não falo nada pra caralho, não. Caramba, é de graça. Falou pouquinho, falou pouquinho. Falou que a gente é falador. E sabe o que acontece com o falador, né, Drizzy? Perdi o drone, tá? Falador passa mal, parça. Eles vão colocar a skin pra drone, né? Ia ser tão incrível. Eu penso, o barulho mais pay to lose da história, mas ia ser incrível. O drone da honrosa passando. Caralho, eu ia usar. Ia usar o drone da Twitch, o Sector Shock, ele sai uma esporrada na cara do maluco. Não, um raio laser mesmo, gente. Star Wars. Você encontrou uma bomba. Vai até lá e ative-a. Ai, Drizzy, alguém precisava dronar. Eu tenho drone lá. Porta, porta, porta. Mano, não tá nem reforçado. Na esquerda, a direita tem um cara na porta traz o shield. Tá na bomba. É uma frost, eu acho, na porta traz o shield, mano. Fui cuidado. Agora esperando pra eu dar pre-fire. Tô chegando. Então, Fax, o dado é bom forder a cara aí. Na direita lá tem um cara na... Não tem mais. E a próxima. Ai. Porra. A CPF com a granada, mano. Passou pra direita. Passou pra direita na porta. Cuidado as costas, Patif. Mira a porta pra direita. Tô mirando aqui. Mira a porta, mira a porta. Na direita. Ele tá aí. Mira a porta aí. Escarra é a principal. Peguei aí. Boa. Joguei uma granada aqui sem querer, no desespero. Nossa, eu não peguei essa vaga aqui, mano. Tem outra. Passou pra direita de novo. Passou pra direita de novo. Peguei. Ai, minha frost. Salve, galera, que tá chegando o Didi Braguinha. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Patif. Estamos jogando Rainbow Six. Onde tá isso aí, Patif? A frost no chão. Mano, todo mundo passou. Eu passo e o cara tá mirado lá. Ele tá na ligação, velho. Os dois bombes. Miradaço. Agora ele foi pro corredor. Eu não peguei o Defuser. Você vai ter que vir, não, não. Eu acho que a ligação não tá nem aberta pra Tif. Não sei. Ó, ele tá aí na ligação de novo. Eu tô à esquerda. Tá na esquerda, eu não é ligação, eu acho. Tô indo. Montando. Nossa, corredor de novo. Mas ele vai em ligação, não faz. Tira a cadeira. Vai nada. Cara, o maluco cleteou nós, velho. Nós quatro. Nossa, o maluco tá também... Ele tá só aí. Olha aí. 10 barra 3. Mano, passou todo mundo. A hora que eu fui passar, esse cara me pegou. Ele ficou esperando a banhada inteira passar. Mirando num buraquinho. Galera de Vraguinha, Diogo. Um beijo. Que saudade de você, meu amor. Você é lindo. Muito obrigado pela raid. O cara tá jogando sozinho também. São incríveis, mano. Eu tô meio bugado. Eu já estou há quase 7 horas em live. Nossa, Vraguinha, a gente arregaçou, mano. Entregamos esse maluco. Então, assim, eu estou meio quebrado. Eu estou meio broken. Agora vai ser... Estamos aí. Muito obrigado, senhores. Quartinho. Espero que vocês curtam a live. Thatcher. Vai de Thatcher na noite. Vai pela torre, hein. Isso é incrível. Isso aqui na torre de Thatcher. Muito bem vindo. É porque os caras fecham a ligação ali da torre com o bombe. Entendi, entendi. Entendi, Arcal. Não vale mais a pena ir pela janelinha ali do... Dizilac, dizilac, dizilac. Corre a janelinha. Que sai do lado do animal ali. É que ali você só tem uma portinha pra passar, né? Já não estou funcionando mais. Ou abri lá na esquerdinha lá. Quebrei, quebrei. Essa hora já... Era pra fazer os dois, né? Sobrou mais nada de mim. Só... Tô só o corpo aqui. A alma já foi, Caís. Vamos ver se vai ficar alguém aqui na torre. Normalmente eu tô quietinho, fazendo minhas coisas, no escurinho, preparando pra ir dormir, velho. Vou não ser obra. Inclusive é bem possível que essa aqui seja a saideira, viu, chat? Inclusive todo mundo que chegou do Diogo aí, eu tô todo dia ao vivo a partir das 11 horas da manhã. Algumas vezes da noite. Algumas vezes da noite. Ah, Zofia, mano. Ah, não, 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 não. Tô de Lidlok. O Patif tá... Tá de brincadeira. Tá de tiração com a nossa cara. Ai, filha da mãe, velho. Ele jogou alguma câmera aqui fora, hein? É. O hard as fuck lá. Não sei, ele saiu e jogou alguma câmera em algum lugar aí. Verdito, Patif, né, velho? Tem o drone aqui, ó. Deixa eu ver. Pra entrar. Moleque, eu machuquei alguém ali. Derrubei alguém, derrubei alguém na cagada. É, precisa do Thatcher aqui, ó. Não, não. Em cima, né? Uhum. Tem loot aqui. Vai. Caraca, esse bagulho, mano. Olha o estilo que é, mano. É o cara que joga bem lá, cuidando. É ele que tá de volta. E aí, tá na ligação por causa das crianças ali. For a shoot? Uhum. Tá aberto ali, Adeliz. Cuidado. Precisa tirar o... Pode ver se bagulho me dá dano? Sim. Nem fudando. Não, não dá, não, 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 não. Boa. Fala dela. Fala dela. Fala dela, cara. Moleco bosta. Nossa, moleque. Derrubei... Matei dois e derrubei mais um nessa aqui. Não, não, não. Pode ficar do quê? Tá desganado. Pode ficar de tiração. Vai, não, não. É uma play. Eu adorei a skin ainda. Isso que é pior, velho. Você não pegou? Você não colocou a skin, Bu? Eu olhei e puxei a pistola, velho. A pistola não joga, mano. Ai, mano. Os caras são meme demais, velho. Não dá. Ai. Uma coisa é ganhando para vocês, jogada lá no Spotify. Vocês nunca vão rir tanto. Eu não quero assistir ninguém jogando Rainbow. Não sei o que eu quero. É mesmo? Ninguém joga esse jogo que nem a gente. Reclamando e jogando que nem uns imbecil, mano. Qualquer produtor de conteúdo de Rainbow Six é melhor que a gente, mano. Como pode, né, mano? Ai, caralho. Pô, a gente põe o dos caras de novo. Ah, não. A gente ganhou essa, né? Ganhou? Porra, rasguei os caras. Eu não perco de gridlock, no Fax. 100% de aproveitamento, filho. Tá rindo aí, ó. Sabe que é verdade. Que? Ah, eles estão reforçando aqui de novo deles. É o mesmo? Play? Não, é o mesmo. É a melhor bomba esse aqui. Cara, não. Ó, agora é o... Tré-ras de lata de vigio na torre. Hum, será que ele vai marotar? Eu tô com o socão aqui. Tô com o gancho. Vou descer gancho nos malditos. Espera aí que eu vou procurar ele. Ele tá na torre mesmo, mano. Tá muito ativado o bagulho do vigio aqui. Ele tá embaixo. Tem mute aqui. Tem mute também. Ele subiu agora pra parte de cima da torre. Tem cima, tem cima. Quebrou meu drone. Quer dar a volta e ir lá pelo outro lado? Ele tá aqui, mano. Não, vamos caçar esse arrombado, velho. Tá com choque, hein, mano. Olha, ele tá lá no topo da torre, mano. Topo da torre. Não, não, se eu não morro. Se eu morrer, eu fudei a nossa play. Você quer ir ou não? Vou procurar ele de novo. Vem. Ele ainda tá lá no topo da torre, sim. Ainda tá lá. Pô, o vigiou um... Cara, por que que você é o vigio, velho? O drone desse padrão, né? A arma dele é muito forte. A arma dele é muito forte. É porque aí acaba a carga. Mas marca que é o vigio que tá ali. Mano, a parada invade o bombe. Ele é o único que joga, velho. E ele tá lá trancado na torre. Invade o bombe, GG. Os pés tudo cotocam. Ó, tem um na janela. Puta, o cara já tá dentro, hein, mano? Valeu. Carte finca, tem um no animal. Tava vindo animal e os caras não pegaram. Nossa, foi a H? Esse aqui não foi, não? Não, errei, errei. O Legend tá plantando no fax. Ah, ele solta ele. Fudeu. Eu morri. Eu tenho que fazer milagre, hein. Puta, foda o cara do defuser, mano. Que bosta. Ai, ele, 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 ele não viu. Ele não viu, ele não viu. Foi Ticket Rate. Pior que eu fui bom. Não ia ter gastado esse cara na torre, não. Era só eu ter ido pro bombe, mano. Tinha pensou bem. Então valeu, vamos dar volta. Agora lá embaixo de novo, hein. Virou tudo de novo. Tente outra vez. Será que vai ter choque agora? Não, não fala que você vai detetar, mano. Guarda, tá carregando os malucos lá, mano. Tá, mano. Vou jogar bem. Ele joga tão bem que até suspeita. Eu vou, 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 vou dar o crédito só pro jogar bem, né. Ai, ai. Onde ia ter o gridlock, mano. Agora eu tô pensando. Ah, Tiff, já me falaram mais de três vezes que eu pareço você depois das drogas. Devo me preocupar? Precisamos encontrar a bomba. Bom, eu tô feliz que parece que sou eu hoje, eu sim, enfim. Tem sim, mano. Não é preocupante. E tem que ter um pouco triste também. O drone localizou uma bomba. Forçar os dois lados aqui, ó. Ai. Alguém achar meu drone. Nonofax mandou o Suisse Drone ali. Faltam dez segundos. Diga, foi lá buscar meu drone, esse maldito. Hum, tem mira agora, hein, aqui. Ah, mas foda-se. A mira, o cara fortificou tudo, dá pra rushar. Ô, abre meu drone, abre meu drone, vê se o rush tá suave. Abre o meu, abre o meu, tá posicionado. Segura, dá um passinho pra trás que eu tenho que entrar na cara de você. Tem mira, mas tá fechada a mira. Na esquerda não tem ninguém. Espera que eu vou ver porta. Não dá cara, não dá cara, espera. Tem ninguém, mano. Tem uma câmera te vendo, é bem aqui, ó. No ping 2 tem uma câmera. Eu vou olhar a escada acima, perna. Ah, tem um gridlock não na escada, mano. Acho que é ele que tá aí em cima. Ele tá marcando a escada, tô aí se vai, bate bem. Não, não, você jogou os Tether já? Jogou aqui. A place foi? Dois foi. Vou plantar, vou plantar. Vai. Plantão. O cara tá atrás, ele tá na torre Tô marcando a escada Eu tô marcando a escada da torre Ele já tomou um tiro, ele tá na escada da torre mesmo Tá muito miado, peguei Eu peguei ele e o caindo Deixa eu ir atrás Menino, eu magoei agora, mano Não queria dizer nada não, mas olha esse tapa, olha esse tapa, hein Nem dava pra ver Bem o buraquinho que eu dei e o maluco botou a cara Bem o buraquinho que eu dei Bem o buraquinho que eu dei Bem no buraquito Agora os caras vão de Thatcher, mano Eles sabem que... A gente mostrou pra eles sem Thatcher E os caras nem lembraram que tinha Thatcher no jogo Mas o Tiff tem uns boneco que nunca joga e tem skill elite, né, velho E smoke, porra, eu sou meio smoke, mano Acabou... A phase... A phase paguei ele pra um ponto de Rainbow Seek Então eu ganhei 30 mil pontos Ah, então é isso Caiu o pagamento do mês passado É isso Vou abrir, vou abrir, vou abrir pra Tiff Vou abrir pra Tiff Vai, 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 vai Não, burro Você tem C4 Pega esse negócio aí Eu acho que eu tava de coisa Eu sou burro, mano É Eu sou burro Múria ligado Os inimigos localizaram uma bomba Proteja Ativada e aposta 10 segundos Vão porra Revolta munição Nova gravação Cinco segundos Reversar aqui, ó Os inimigos localizaram uma bomba Não consegui colocar a câmera direito, mano Fiz a cagada com a C4 lá Tá entrando aqui Nossa, fodeu Eu tô fudido Tá indo Mano, caiu nesse cara da torre já, guys Nas suas costas E é ele É o cara bom Mano, como que tinha um maluco na torre e tinha esse cara ali, velho? Ó, tem cara no azul avançando, tá? Vai aparecer na porta agora no fax do azul Não consigo pingar ele, mano Jogou uma granada, cuidado, Nono Não tô pegando em mim, não Vai dar cara agora na porta Deu pro F-Fire Se ele vai aparecer, ele toma Pode dar a cara que se ele vai aparecer, ele toma daqui Nem sabe Tá, tem um drone chegando em você, não faz Que você tá te vendo aí, o drone É 3 de tu? 2 drones 2 drones Mais um drone chegando Ele tá avançando pra Tiff Avançou Tem 2, 3 na tua esquerda pra Tiff Tem 3 na tua esquerda 3, 3 na tua esquerda Ah, 2 foram, mano Tomei da porta azul de novo Puta, devia ter virado na porta azul É 2 na porta azul O maluco vai pegar de porta É só a mãe dele, só a mãe dele que tá pingado Tá avançando Boa, caralho Boa, caralho Boa, time Caralho, partidão, mano Foi boa, foi boa Tudo bem que só tinha um cara no time de lá, né Satisfação e empatia, tamo junto Ô, foi minha, querido Uma boa noite, viu? Dorme com os anjinhos e sonha comigo Coitado desse maluco, mano É isso, pô Tamo junto Tamo junto E aí, Nonô Fala do meu personagem, Nonô Fala, Nonô Fala dele, Nonô Fala Fala Fala